E aí, amantes de Festival Itumba e Carnaval! Kiko Ta Kiko, aqui é o Juju V e o Dembo Belt. O Festival Itumba é o nosso tour da Denda Parapê. Algo grande, é o festival mais grande que nós conhecemos aqui na Corsou. Também temos o tour, música e o tour cantando junto com os irmãos. Preparação mental e físico é importante. É parte criativa, letra, composição, arreglo, melodia. Sim, aprende com a sua cabeça, ensaio, etc. Cantando up and up. Então, é algo essencial também, mas claro, é segurança de cada músico e cantante. Super sensação. Especialmente, tour e participante, não tour cantante. O festival é aqui, eu desejo vocês, eu vou por éxito, forças romanas, meus aconselhos e consegues para o nosso tour. Então, não são famílias, não são fanáticos, não são forças para suportar vocês. Então, não é de dia, não é de suportar outra equipe para o nosso tour. Cozboonzo, vocês são pessoas. All the best. Não é fanático, não tem ouro, mas eu não sei. O que vocês crießen para o mundo? O que vocês querem receber? É o festival aqui. O que vocês querem receber? Muitas viadas. Nosso on... Tudo bem, muito o que vocês querem receber. Querem receber todos os dias! por dia.